Oi pessoal, já tô aqui com um look diferente pra variar porque meu cabelinho já está crescendo Mas vamos seguir o baile Estamos aqui hoje pra falar sobre um assunto bem interessante Mas ele é mais assim, interior do que de conteúdo, muito assim Mas eu acho que é muito importante também você ficar ciente Sobre a nossa relação com as plantas, com o meu ambiente, com isso tudo Então se liga aqui, se você ainda não segue aqui no canal Segue a gente, compartilha, deixe sua curtida, seu comentário E não esquece de ativar o sininho Então vamos lá Hoje eu tô aqui num ambiente diferente Porque eu tenho um carinho enorme por esse cantinho, por esse espaço que é da minha vizinha Que ela me cedeu hoje pra eu mostrar pra vocês Por quê? O que acontece? Lá em casa a gente tem algumas plantas bem grandes Que eu já apareci com elas em filmagem, em fotos Então assim, não tenho tão pequenininhas As minhas pequenininhas a gente teve alguns problemas Assim, podemos dizer que elas estão na UTI nesse momento Elas ficavam no suporte e aconteceu um acidente, esse suporte caiu Algumas estão se recuperando desse acidente Mas eu trouxe uma que é o meu xodózinho que me acompanha há um tempo Que é o Cacá Olha só essa fofurinha Você coloca nome nas plantinhas Sim, esse é o Cacá, gente Ele é muito bobo É bem pequenininho E ele já dá outros brotinhos, ó Vocês podem ver que já tá tentando assim Eles são resistentes porque assim, pra aguentar a minha mão Assim, eu tento, gente As pessoas falam que não necessariamente você precisa falar Ah, eu não tenho mão pra planta Você tem sim, todo mundo tem Eu me dou melhor com esse tipo de planta Que são os cactos As... Esqueci o nome Suculentas É Eu me dou melhor com esse tipo de planta Que são as suculentas Porque elas são mais fáceis da gente cuidar Lá em casa eu tenho umas maiores Eu tenho a azaleia, a buganvilha, a roseira E algumas outras que eu não sei bem o nome da espécie Mas são bem lindas também Bem grandes Só que aqui nesse espaço da minha vizinha Ela tem algumas tão fofinhas Tão assim, ó Ai, minhão, minhão Que eu quis mostrar pra vocês É assim, é o meu sonho de consumo Ter um espaço como esse Quando eu tiver assim, a minha casa mesmo Lá em casa a gente tenta fazer, né Só que realmente Pra ter essas pequenininhas Você tem que ter um espaço mais adepto Que elas se... Consigam se desenvolver melhor Lá em casa uma terraça muito, muito quente Então tipo, essas hortaliças Aqui que a minha vizinha tem Como hortelã Aqui chá de boldo Que a gente vira e mexe Pega aqui e emprestar pra ervas Aqui também, gente Tem manjericão Esse, olha Essa mini que eu não sei bem o nome Mas parece de Natal Ó Essa também, gente Nomes, assim Minha página é minha atua sanitária Biólogos me ajudem Deixem nos comentários os nomes certos Dessas plantas Porque eu me sinto bem mal Quando eu não sei os nomes Mas assim, são muitos nomes Mas o que me impressiona É essa variedade Que super se adaptou aqui Nesse ambiente caseiro Então é muito legal A gente ver que tem sim A possibilidade Da gente ter plantinhas em casa Né? Esse ambiente é maior Do que, por exemplo, um apartamento Mas esse tipo aqui Super pequenininho Dá pra botar na janela de casa Então vocês podem ter um cacá, sabe? Um amiguinho Que vocês vão ter que cuidar E são fáceis de cuidar Principalmente essas espécies Já que elas não precisam de água Com tanta constância e tal Vamos ao que interessa Pra eu mostrar pra vocês Essas fofurinhas que tem nessa casa Que eu amo muito Vamos lá Esse daqui é como se fosse o pai Do cacau, ó Que bonitinhos Eles se parecem Mas dá pra ver que são diferentes Ainda mais que esse ficou bem grande Mas é muito lindo Ele poderia ser o cacão Sei lá Eu não posso dar nome Para os da minha vizinha Ela talvez já tenha dado Mas a gente finge que é bem original Aí aqui a gente tem outras Olha Isso daqui eu acho uma fofura Porque ela colocou junto Vários tipos E essa daqui eu acho muito linda Porque olha como fica Essa flor aqui que ela gera Eu acho incrível Quando a gente olha assim Como a natureza é linda E é muito legal Quando a gente cria esse relacionamento Com as nossas plantas Com isso que a gente cria em casa Porque você realmente dá um valor diferente Para a planta E acompanha o desenvolvimento delas, né Aqui mesmo o cacalho Eu vejo que ele já está dando filhotinhos, sabe Brotinhos Isso é muito legal Porque você vê toda essa transformação Da planta Linda, linda E aqui a gente tem outra Que é essa daqui Olha É tipo uma cabeludinha Chega mais aqui, gente Dá pra ver que ela tem uns pelinhos Olha só isso Que fofo É muito fofo Eu não sei se eu podia estar encostando Se eu ia me dar coceira Mas eu acho linda Mesmo assim Essa daqui lembra um pouco Espada de São Jorge Não sei bem que tipo é Mas ela dá tipo uma flor Também é linda Olha só Pra vocês terem ideia Essa daqui É praticamente a mesma espécie que essa Só que olha o tamanhão Que já ficou Que linda Essa também ficou muito linda Eu amo essas que vão caindo Ficam muito lindas Esse cacto aqui, né Esse é o pai de todos Olha o tamanhinho do meu Um dia Cacá Vai se fortalecer Vai ficar desse tamanho Esse é um cacazão Esse é um cacazão Muito linda Essa daqui também roxinha Esse tipo de cacto também Esses dois Olha só Tem várias espécies de cacto Assim São lindas Só com espécies Que a gente pode falar Não sei se bem esse nome Esse tem vários tipos de cacto Desculpa, amigos biólogos Me ajuda aí, por favor Esse daqui também Esse daqui que é o mais arriscado De você enfiar o dedo E depois é muito chatinho de tirar Porque é quase transparente O seu espinho Então atenção para as crianças Essa daqui também é linda Vamos mostrar o outro cantinho Que eu acho muito, muito fofo Olha só o que ela fez Ela criou tipo um murinho com as plantas Que tem várias espécies De vários tipos Essas assim, olha Que são bem diferentes Ficam lindas E é muito legal também Para quem mora em apartamento Fazer esse tipo assim Porque você coloca várias espécies E você consegue ter Tipo um mini jardinzinho Olha só que fofo Um jardim vertical, né? É, esse tipo aqui É tipo um jardim vertical Mas se você tiver Esse Um espaço muito pequeno E só tiver A condição de botar um vaso Você não precisa ter só uma espécie Você pode colocar tipo várias E fica assim Uma gracinha, né? A gente chama de terráqueo E o que eu acho legal aqui É que, olha só Esse tipo aqui Ela aproveitou uma Tipo uma luminária, né? Que você coloca assim Às vezes na parede com a luz Que ia virar lixo E ela tornou num vazio Então assim Super sustentável também A gente pode aproveitar Esse tipo de ideia Tem várias ideias Para você ter um mini jardim em casa E eu amo porque Essa minha vizinha é sensacional Te amamos, Sandra E aqui é o último espaço Que eu queria mostrar para vocês Que eu acho muito fofinho também A gente ainda tem Algumas assim Suculentinhas Dessa assim que é caidinha Gente, eu acho incrível Como ela tipo tem força Porque isso aqui realmente é pesadinho, né? E aí a gente tem outras Que são hortaliças Que são muito boas Para a gente ter em casa E ter a nossa alimentação mais saudável A gente aqui tem uma Cebolinha? Cebolinha, né? Não, salsa Salsa, salsa Gente, eu sei Mas eu confundo tudo, tá? Então é meio complexo Aí a gente tem outras também Que são suculentinhas Olha essa Isso daqui, cara Cheguei aqui perto Para vocês conseguirem ver Ela parece que é pintada Olha só que linda E assim Tem uma mini florzinha, sabe? Muito, muito fofa Eu acho incrível Esse tipo de variedade Que a nossa natureza tem É muito rico E olha só como ela ficou Tipo, grande Para baixo também Olha que incrível Tipo, muito maneiro Aí aqui a gente tem O alecrim Aí Olha que um cheirinho muito, muito bom, gente E ele também super se desenvolveu aqui Mas a gente pode ver que o calor Dependendo da região Esse tipo de planta Ele precisa de sombra Como a gente está aqui nessa região Um pouco mais escura Para se desenvolver bem Porque elas são de áreas um pouco mais úmidas Mais frias mesmo Aí aqui Aqui sim Essa é a rolinha Olha só Também está linda Enorme Muito fofa Aqui a gente tem outras suculentas Essa daqui Bem parecida com as que a gente já mostrou E essa daqui também é muito fofinha Esse tipo de plantinha Que eu vejo Olha só que lindo Como ela é assim Por dentro A sua coloração É muito, muito linda É uma gracinha Ela também se desenvolveu super bem nessa região E essa daqui Que olha Parece um monte de cobrinha saindo Muito fofa E ela vai se desenvolvendo de um jeito Muito especial É muito legal Então, gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco Esse espaço aqui da minha vizinha Esse espaço tão fofo Que é possível ter em casa Um apartamento A gente pode ter um cacá em casa A gente pode ter qualquer tipo de planta Porque é muito importante pra gente Assim Emocionalmente Espiritualmente Como pessoa Ter também um pouquinho da natureza Com a gente dentro de casa Isso transforma um pouco O nosso olhar Depois quando a gente vai olhar pra natureza De uma forma mais macro Amplia a nossa relação E vocês sabem que eu tenho um relacionamento Assim com as árvores Com as plantas De uma forma muito única Vocês já me viram aqui chorando Infelizmente Por tragédias Mas eu fico muito feliz Quando eu vejo pessoas Como a minha vizinha Que tem um zelo Em ter em casa Em cuidar Eu fico feliz Quando eu vejo as minhas plantas Se desenvolvendo Quando elas é uma vitória Pra mim O cacá tá aqui pleno Dando seus filhotinhos Então fica o convite Se você também dá nome Pra suas plantas Deixa aqui nos comentários Sabe? Vamos partilhar Essa loucura De amar a natureza De amar as plantinhas E eu não quero ser sozinha Dando das plantinhas Aqui com certeza Que tem mais gente Também que é como eu Que dá nas minhas plantas Então Se você gostou desse vídeo Deixa aqui nos comentários Compartilha com todo mundo Se você ainda não tem inscrito Se inscreve Deixe seu like E não esquece de ativar o sininho Por hoje é isso E seja sustentável